Sério, você fez escândalo na hora do banho. Que vergonha! Pessoal chegando na janela, Lilica. Devia estar pensando que eu estava te matando. Menina, que escândalo que foi esse? Não faça de songa monga não que eu estou falando com... Lilica, estou falando com você. Nem adianta rir pra mim. Não adianta ficar rindo. A hora que eu for denunciada por maus tratos, a mamãe for presa, você vai ver se você vai achar outra mamãe que nem eu. Olha pra mim. Olha pra cá. Falciane, falciane. Olha a carinha dela de falsa. Como que pode, gente? Você está ouvindo, Lilica? Você está ouvindo... Lilica, estou falando com você. Eu não acredito que você ainda viu. Gente, pensa numa cachorra falsa. Você está ensinando ela, Bebel. Você está ensinando ela, Bebel. Lilica, olha pra mim. Quando eu falar com você, você olha pra mim. Olha pra cá. O dia que você fizer esse escândalo, cantinho do pensamento, vai comer. Você vai ficar cantinho do pensamento. Ô, menina do céu. Olha pra mim. Sem rir. Não é pra você rir. Viu, Lilica? Olha que amor. Pintinha tomou banho, está descansando, soninho da tarde. Bebel está prestando atenção, né, Bebel? Xingando sua irmã de Falciane. E você, Falciane? Não faz essa cara de que não foi com você. Viu, dona Lilica? Ai, ai, ai. Da próxima vez. Da próxima vez eu vou te deixar que toda suja. Eu não dou conta. Não dá pra xingar você, não. Não dá. Não dá pra xingar você.